Fala galera, começando mais um vídeo hoje trazendo aqui a atualização do mapa orb na 1.50 então veio um trecho novo ai da BRCA262 achei que era 116, ah 116 acaba lá em aonde é aqui, governador Valadar 116 no caso vem pra cá essa é a 381 e depois passa a ser 262 aqui então vamos lá, conheci o novo trecho e ainda não fui galera é até aqui ó, até essa rotatória aqui então a gente vai fazer a rotatória aqui e voltar pro posto então vamos lá conhecer o novo trecho olha aqui do grau e vamos levar e vamos até o trecho ai que veio no mapa ford e vamos lá com o meu zão 2023 da ASK em 3D e vamos lá e vamos lá e aí e aí e aí Vamos pegar um novo Vamos pegar um trecho Vamos ver o que nos espera da Pequena atualização do mapa Aí veio a rodoviária de Itabatã E aí em Itabatã veio uma rodoviária nova Tô usando o mod de tráfego do RBM Rota do Nordeste E verifique os e-mails de vocês galera Teve... aqui tava dando... Tava crashando nesse trecho né A gente passou pro Jonathan Aí ele já corrigiu e já mandou pra todos aí Então verifique um e-mail de vocês e baixe novamente No caso aqui já tinha né Esse trecho tava até aqui já Tava pronto Quem lembra daquele tapemirim Daqui pra frente vai começar o trecho novo aí E aí E aí Aqui já é trecho novo né? Olha a nossa plataforma lá. Um dos mapas que a gente mais roda no ETS é o Orbe. Como se fosse um povoadozinho aqui né? Aqui tem até um avião. Do outro lado uma fábrica. Olha o avião lá. Já não enturizo. Aqui fica a rotatória né? Tem mais um posto ali. Tá vira retorno. Tô até liberado pelo menos um posto ali né? Então aqui é o final do trecho. Um trechinho curto. Um trechinho curto. do lado é isso aí galera, perto da cima esse trecho fica depois de uma mão levada rodou lá e dá uma volta aqui é isso aí, se gostou deixa o like se for um trechinho aí que vem no mapa orb tamo junto, até o próximo vídeo valeu